Salve, salve galera, trazendo pra vocês mais um unboxing aqui top. Chegou produtos aqui galera, produtos que tem me dado uma alta renda. Esse mês, faturei uma grana muito boa com esses produtos aqui em especial, tá? Lembrando que importação a gente trabalha com um leque muito grande, né? Tanto acessórios de smartwatch, fone de ouvido, bluetooth, quanto os aparelhos celulares. Mas os aparelhos celulares tem dado um lucro exorbitante. É isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Cada produto desse aqui galera, dá na faixa de 450 a 500 reais de lucro. Lucro puro, podendo obter até um lucro maior ainda, dependendo da época que vocês pegarem esses produtos aqui galera. Então fica comigo no vídeo hoje, porque tá imperdível o vídeo de hoje. Tem produtos aqui, celulares novos aí no mercado, tá? Que eu vou tá passando pra vocês todas as dicas. Sou importador há mais de dois anos. Comecei bem tímido na época, né galera? Com importação, trazia uns produtos esporádicos pra tá vendendo aqui na minha região. Mas não teve jeito. Galera, precisei largar o meu trabalho de carteira assinada na época pra ingressar na importação. Somente na importação, porque era o que tava me dando o maior lucro, né? A gente sabe que o salário mínimo no Brasil hoje aí galera é 1.200, 1.200 e poucos reais aí. Então é muito pouco. Não dá pra você fazer nada com isso. Os juros, os impostos estão cada vez subindo, cada vez mais, né? Então o salário mínimo hoje é um custo de vida muito baixo, né? Pra qualquer família, qualquer pessoa, seja lá com um integrante, dois integrantes, é muito pouco, né? Então a importação, galera, foi a luz no fundo do túnel que eu consegui encontrar, né? A alternativa top pra eu tá trabalhando aí. E hoje, após dois anos, né? Há mais de dois anos aí, graças a Deus, tenho colhido os bons frutos aí com importação. Sou muito grato a Deus, primeiramente, por me conceder essa oportunidade de trabalho. Mas venho fazendo também a minha parte, me dedicando cada dia a mais. Porque isso aqui mudou a minha vida e graças a Deus eu sou muito grato à importação. E se você não é inscrito no canal, galera, pra ter mais vídeos assim, pra ter mais dicas pra vocês também, né? Dicas bônus aí durante o vídeo, né? Se inscreva no canal, não perca nenhum conteúdo, né? De empreendedorismo que eu trago aqui, novidade, de eletrônicos, né? Importados aí. Vocês que estão iniciando também nesse mercado de importação, tanto pra renda extra, quanto renda principal, e também quer uma luz no fundo do túnel, saiba que a importação pode te proporcionar também isso, galera. Assim como tá sendo na nossa vida aqui, pode proporcionar pra vocês também. Temos um grupo de ofertas e cupons também aqui do nosso canal, galera. Por lá eu passo bastante coisa, bastante produto garimpado pra você tá pegando nas melhores ofertas da China, com os melhores fornecedores, que enviam bem rápido aí. Então não perca tempo, entra nos nossos grupos aí, por lá eu passo o cupom, oferta do vendedor. Quando tem promoção de lançamento de produto, eu jogo no grupo antecipado pra vocês, tá? Os fornecedores mandam os cupons pra gente e eu mando pra vocês nos grupos lá. Então a melhor maneira de economizar e a maneira mais fácil também é entrando nos nossos grupos aí e ficar atento, porque sempre solto links de promoções lá pra vocês, tá, galera? Grupo de WhatsApp e Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. E antes da gente começar a fazer a abertura dos nossos pacotes aqui, Cuponomia, galera, se você não é cadastrado, vai ficar um link de cadastro aqui. Todos esses produtos a gente compra, a gente passa pela Cuponomia, um site que devolve cashback de volta. Já pensou? Se eu comprar um celular desse aqui, vamos supor que seja mil reais um aparelho desse aqui, e a Cuponomia te devolver 5% do valor de volta, você vai ter 50 reais de volta na sua carteira aí, galera, comprando e passando pela Cuponomia. Não fique de fora, o link de cadastro vai ficar aqui na descrição. E galera, vou começar aqui com uma caixinha, né? Esse produto aqui é indispensável. Se você já tá trabalhando com celular, galera, fica ligado aí, esse produto aqui é indispensável pra qualquer pessoa aí que já está no ramo de importação, principalmente importando celulares aí, tá? Essas aqui são películas, galera, pra esses aparelhos novos aí. Aqui tá contando Motorola G9 Plus, né? Mas provavelmente é a mesma película do 10C lançamento aí, porque eu comprei como 10C, tá? E posso ver aqui que a película é bem grande. Muito provável que dê sim, galera, no 10C aí, tá? Paguei 7 reais em cada película dessa aqui e é película que eu revendo a 20 reais, tá? Aplicando nos aparelhos aí pros clientes. Então, é um lucrinho a mais que você faz revendendo os acessórios. E a primeira coisa que uma pessoa faz após comprar o aparelho celular é perguntar se você tem capinha e película. Então, se você trabalha com celular, pega essa dica aí, galera. Capinha e película. Sempre atendo o seu cliente da melhor forma possível aí, dando todo o suporte com os acessórios, porque ninguém hoje em dia fica sem capinha e película para os seus aparelhos aí, beleza? Vamos lá, galera, pro nosso primeiro aparelho celular da noite aí, né? Tô achando até estranho porque veio num saco preto, né? Mas esse daqui é um aparelho F3, tá, galera? É um aparelho da Pocophone aí, tá? E um fato curioso que aconteceu comigo aqui, né? Eu comprei alguns aparelhos desse aqui e paguei bem barato, né? No dia que eu comprei, nas ofertas e cupons aí. Quem tava no grupo também pegou e no nosso grupo de ofertas e cupons. O outro aparelho que chegou desse aqui pra mim eu já abri, já até entreguei o cliente. Olha só, o produto é muito bom de revenda, o Pocophone F3, tá? Comprei aí, galera, ó. Chegou e já revendi e não deu tempo nem de passar aqui pelo canal, né? Chegaram nesse saco preto aqui, né? Achei bem estranho. Mas é a nova embalagem aí do AliExpress, pelo menos desse fornecedor, né? Vou tá colocando pra vocês verem aqui, galera, ó. Foi declarado 48 dólares aí, tá? Eu pedi pra declarar nesse valor aí, veio o padrão, né? Declarado aí, uma taxa de 150 reais, 160 reais aí. Foi declarado telefone, né? Como vocês podem ver aí do lado. Produto top aí, né? E vou tá fazendo a abertura com vocês aqui, mas é um produto que já chegou, galera. Eu já tava em falta desse produto aqui e agora já tá chegando pra mim. E o outro que chegou aqui eu já fiz a abertura e já vendi pro cliente. Olha aí, galera, Poco F3 na versão 5G já. Esse aparelho é muito top, muito bom de revenda. Tanto processador quanto câmeras aí, são câmeras ótimas também. Esse aqui é na versão 6 barra 128GB, né? Um dos aparelhos mais vendidos aí da Pocophone, né? Quando se trata de processador, né, galera? Um dos aparelhos tops aí da linha da Pocophone. Esse aparelho, né? Eu vou deixar aqui do lado quanto que eu paguei nesse aparelho no dia da promoção, tá? Quem tava nos grupos lá também conseguiu pegar essa mesma oferta com esse mesmo preço aqui que o Top Investimento pegou. Por isso que é muito bom você entrar nos nossos grupos aí, né? De ofertas e cupons. E uma outra dica pra vocês que estão trabalhando com celulares aí, galera. Não perca a venda. Maquininha da Tom tá com super desconto aí, galera. Plano Ultra, o melhor plano pra você trabalhar aí. Parcelando em até 12 vezes pro seu cliente e não perder venda, tá? Tem um cupom de desconto, né, aqui do canal esperando vocês. São 10% de desconto adicionando o nosso cupom TOPINVERTIMENTO10. Entrando pelo link, o cupom já é aplicado automaticamente, galera. Então não tem erro. São maquininhas baratas, galera, pra você tá trabalhando. Tem dessas mais básicas. Tem das mais completas também que imprime o comprovante. Vai da sua demanda que você precisa. Se você tá iniciando, pode comprar essa maquininha aqui, galera. T1 Ultra é a maquininha mais barata, mais top pra você trabalhar com taxas aí excelentes no mercado. Então não perca a venda. Você precisa ter uma maquininha associada ao seu negócio. Se tá iniciando, galera, não perca tempo. Compre já a sua maquininha da Tom. Vamos lá pro nosso segundo pacote aqui, galera. Ó, que mês abençoado, galera. Graças a Deus. Um mês aí que a gente conseguiu tirar um lucro muito bom nesses aparelhos celulares. Tanto a gente revendeu bastante aí nesse mês, galera. Graças a Deus. E a gente teve um faturamento muito bom esse mês. Ficamos com dinheiro muito top aí no caixa. É um mês abençoado aí. Eu tenho certeza que os próximos também vão ser, se Deus quiser. Esse daqui, Redmi 10C. Pagamos barato no dia da promoção. Aparelho de 128GB. Pagamos na faixa de 680 reais nesse aparelho aqui. É no dia da promoção aí. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar o preço de revenda desses aparelhos que eu atuo aqui na minha região. Pode ser uma estimativa pra vocês também se basear. Vamos lá pra mais um produtinho aqui, né? É, não vou me estender muito, não vou me alongar. Depois eu vou passar alguns detalhes pra vocês dos aparelhos. Mas, primeiramente aí, galera, ó. Mais um Poco F3. Aparelho muito top aí. Esse aqui já é na versão 8 barra 256. Aparelho muito, muito top mesmo, galera. Esse aparelho aqui é muito requisitado. A gente estava em falta dele. Esse aparelho aqui é muito show. Fica comigo que eu vou fazer a abertura de um aparelho desse aqui. Pra estar mostrando pra vocês com exclusividade. Vamos lá pra mais uma abertura aqui. Lembrando também, galera, que a gente tem recebido taxa, né? No valor que a gente tem declarado. A gente gosta de declarar de 50 dólares pra cima. Mas, esses últimos produtos eu tenho declarado um pouquinho abaixo. Tem dado certo também. Tá passando. Então, o que tiver dando certo pra mim aqui, eu vou estar passando pra vocês. Se der errado, eu também vou falar. Uma outra dica pra vocês aí também, galera. É mudar o CPF, tá? Porque se a Receita Federal vê que vocês estão importando muito num CPF só, eles podem reter produtos, pedir comprovação, né? De valores. Então, ter complicações aí a mais com a alfândega, né? Então, eu sempre falo isso pra vocês. Tomar muito cuidado se o CPF ficar muito manjado. Muitas compras, né? Com o mesmo CPF. Com o tempo, né? Durante a sua jornada da importação, possa ser que esse CPF entre na blacklist, né? Da Receita Federal. E assim, eles sempre vão estar taxando vocês aí muito acima do valor, né? E eles vão sempre estar retendo por conta do número do CPF. Então, se tiver tendo retenção, né? Pra comprovação de valores, muda o seu CPF. Não deixa o mesmo CPF, tá? Arruma um CPF aí da sua esposa, do seu filho, né? Da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. E muda o CPF. Não atua com o mesmo CPF, tá? Porque a Receita Federal, ela tá muito ligada nisso aí. No giro, né? De produtos no mesmo CPF. Eles estão manjando, tá? E esse daqui, galera, é o Redmi 10C. Na versão com NFC. Pedimos uma pecinha aí com NFC. Esse daqui é na versão de 64GB. Tá bom, galera? Ó, muito top. Então, cola com a gente no canal aí. Porque eu estou sempre passando detalhes importantíssimos aqui. Pra vocês que são importadores, né, galera? Dicas também. Vocês que assistem o vídeo até o final. Tenho certeza que vocês conseguem, né, galera? Assimilar bastante dicas que eu passo aqui. Então, não pule o vídeo, né? Às vezes fica um pouquinho longo, mas é um vídeo explicativo. É um vídeo que, às vezes, pode fazer diferença, né, na sua vida. Um detalhezinho que você perde. Às vezes, você pode ter prejuízos futuros aí. Vamos lá pra mais uma abertura aqui. E se você não participa dos nossos grupos de ofertas e cupons, galera, tá perdendo tempo. Por lá tem muita gente ganhando dinheiro, né? Eu tô passando as melhores ofertas da China pra vocês aí. Sempre com produtos garimpados, fornecedores de confiança, né? Então, vale super a pena. Grupo do WhatsApp e grupo do Telegram também. Vai ficar aqui na descrição. Super gratuito. 0800. Não cobro nada por isso, galera. Tudo que eu consigo comprar aqui na nossa empresa, eu repasso pra vocês lá. Então, fica super fácil, prático de você estar comprando, né, da China. Então, entra aí e faça parte dos nossos grupos. Mais um Redmi 10C aqui, versão 128GB, galera. Só aparelho top. Aparelho que eu tenho revendido bastante. Pegamos na promoção, pagamos barato e revendemos num preço justo, né? Ainda que no Brasil dá pra tirar uma média de 450, 500, até mais, galera. Então, dois celulares desse aqui que você vender no mês, tirando 500 de lucro, já dá R$1.000. Se você vender três aparelhos desse daqui, vai dar R$1.500 em três aparelhos, galera. Com três aparelhos desse aqui, você tira muito mais do que um salário mínimo. É por isso que eu não vivo refém mais de carteira assinada. Não trabalho pra outras pessoas, né? Porque hoje, você trabalhar pra outras pessoas é você andar pra trás, você ter o seu empreendimento, né? Você trabalhar por conta própria. Você trabalha menos, galera, né? E você tá trabalhando pra você. Você tá ganhando, tirando uma renda muito maior, né? Do que se você tivesse refém trabalhando de carteira assinada. É por isso que eu sempre falo, galera. Vocês que estão trabalhando com carteira assinada, continua no segmento aí. Não abandona a sua carteira. Não abandona o seu trabalho. Até você tá bem calçado com a importação, né? Depois que você tiver um pilar aí na importação, aí sim, não conseguir conciliar as duas coisas, o seu trabalho secular com a importação, e ver que a importação tá te dando um lucro muito maior, então, essa é a hora de você sair. Mas antes disso, continua firme no seu trabalho, porque é o seu trabalho que vai te sustentar, né? Você continuar comprando da China pra tá revendendo aqui no Brasil. E tá fazendo um extra, né? Assim como foi o nosso caso. Todo mundo começa pequeno e de baixo, galera. Sem mais enrolação, vamos partir para os valores aqui. Poco F3 aqui de 6 barra 128 giga, galera. Eu vou deixar o print pra vocês verem o valor que eu paguei aqui, né? E esse produto aqui é um produto que a gente revende na nossa região a R$ 1.900, tá? Produto muito top aí. Parcelo na maquininha da Tom. Se você não tem, adquira a sua com o link na descrição. Máquina barata. Máquina baratinha mesmo pra você tá adquirindo e parcelando pro seu cliente, né? Hoje em dia, todo mundo compra celular pela maquininha. E é difícil vender um celular à vista, tá, galera? No dinheiro. Então, pega essa dica aí. Maquininha da Tom aqui na descrição. Poco F3 aqui é 8 barra 256 giga, tá? É um produto que a gente revende aqui a R$ 2.150 na nossa região. Um baita aparelho. Um aparelho muito bom mesmo. Aparelho que dá uma alta margem de lucro, tá, galera? Esse outro aparelho aqui. Redmi 10C lançamento. 4 barra 128 giga. Aparelho que a gente pegou super barato aí nessas promoções, né? Pagamos R$ 680 nesse aparelho aqui. E é um aparelho que a gente revende na nossa região. R$ 1.490, tá? Aparelho que deu uma margem de lucro muito boa. Esse aqui de 128 giga, tá? E esse outro de 64 gigas aqui, tá, galera? No dia da promoção, a gente pagou R$ 590 nele, tá? E é um produto que a gente revende a R$ 1.300 na nossa região. Mesmo sendo taxado pela Receita Federal, ainda vale muito a pena, galera, trabalhar com importação, porque pagamos uma na faixa de R$ 170, né? Em cada aparelho desse aqui em taxa. E mesmo com a taxa vai dar um lucro muito top. Então, por isso que eu trabalho com importação, porque vale muito a pena. Agora eu vou estar fazendo a abertura de um desses aqui, né, galera? Para estar mostrando para vocês aí como que é esse Poco F3, né? Eu vendi hoje um branco, um branco lindo mesmo, tá? O cliente chegou aqui e ficou doido. Olha só, galera, como é que ele vem? Vem com boas-vindas aqui, né, da Poco Fone. Bem-vindo à família da Poco Fone aqui, né? Aparelho muito top aí. Olha só. Aqui ele vem com adesivos aqui para você estar colando. Vem com uma capinha, vem manual aqui também, né? Chavinha do slot aqui também, que não pode faltar. Olha só que aparelho top, galera. Ó, Snapdragon 870, né? Um dos melhores processadores aí hoje, né? E é na versão 5G já, tá? Tela de 120 GHz, né? Tela de AMOLED aí, o display. E é uma câmera de 48, mas é uma câmera com uma tecnologia muito boa, galera. Tecnologia top mesmo. E olha só como é que é o aparelho, a traseira desse aparelho, como é que é bonita demais. E top, vem a logozinha da Poco aqui, 5G, tá? Aparelho aí de revenda fácil, galera. Muito bom de revenda mesmo, tá? Aparelho da Poco Fone. E ele aqui também vem com seu carregador turbo, né? Carregadorzinha aí top, para quem gosta de carga rápida aí, né? Olha só. Carregador de 33 watts de potência, que te dá uma carga super rápida no seu aparelho, né? Não precisa ficar refém horas e horas aí na carga. Então a Poco Fone, ela tem essas praticidades, né? E a Xiaomi, no geral, né? Tem colocado esses carregadores de 33 watts de potência em quase todos os aparelhos aí. Olha só o design da câmera, que bonito, né? Câmera de 48, mas como eu disse, uma tecnologia de câmera muito boa. E é uma câmera também que com o tempo, né? Ela foi sendo melhorada, né, galera? Com as atualizações que foram feitas no aparelho, né? No processador. Automaticamente também corrigiu, né? E melhorou muito a qualidade da câmera do Poco F3. Então é uma câmera de 48, né? Megapixels, mas é uma câmera de altíssima qualidade, com uma tecnologia. Algumas atualizações, né? Que foram feitas, foram corrigindo e melhorando, né? A qualidade da imagem dessa câmera aqui. E hoje é uma das câmeras tops aí, né? Da Xiaomi. Se você não iniciou, inicia na importação. E isso tem salvado a vida de milhares de pessoas aí. Inclusive a nossa aqui, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima. Fui!